Se várias não me satisfaz, no meu banco de trás, então vai ser quem? Ô, louco! É? Ixi. Eu vou sair aqui em mim, troca. Ai, eu arrumei o leque do meu... Caralho! Não. Aí, caralho, só é de uma samba live, troca. Acho que o Dubial merece, rapaz. Eu vou te tocar. Ah, mano! O vermelho, o vermelho, Cauê. Sinto que eu tô mais sagaz, de um tempos atrás eu tô mais além. Juro que eu gosto da grana, eu odeio a fama, mas sempre vem. Ela no banco da Hover, 50k na minha shoulder. Calma, respira. Vem sentando, vem rebolar, dormir assim. Double kill. Pô, esse Dubial é bom, hein, mano? Dubial é bom. Até o Nil falou que ele é bom aí, ó. Ele vai só valorar o Twid lá na Aliança, mano. Caralho, é mesmo, moleque? É pro playzão assim? Ele vai 200, 300 por aí. Dubial. Ele é bom. Dubial! Ó o Marcos Bellos que falou com o Zergio. Caraca, Nil, que legal, mano. E aí? Joga nele, cara. Eu tô voltando com o... Tá melhor, tá melhor. Tá melhor, tá melhor. Eu tô ligado, mano. Eu tô ligado, mano. Confiei no meu quebroso que me deixou na morte. Eu dei dois capas nele, cara. Eu banquei. Seu pai já tá confiando mais também, né? Tá. Eu vou morrer, vou morrer. Meu pai tá animado. Morri, 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 morri. O quê? Seu pai o quê? Meu pai tá animado. Caralho, mano. Rapaz. Ó o Dubial aí, ó. Ó o Dubial aí, ó. Ó o Dubial aí, jogando follow. Eu vi, tava nem virando e tudo. Caralho. O cara nem me mirou e me deu 20, mano. Depois da frente, eu tava. Eu quero dizer que a assistência não vale de nada, né? Seu Dubial merece uma oportunidade? Merece. Merece. Eu também acho. Bota mais um, bota mais um. O chat do Cauê e do EJ. Quem é quem? Cê acha que o Dubial merece? É o meu tido, cara. Ó o meu tido, cara. O vermelho. O vermelho, Cauê. O cara passou, ninguém falou nada, véi. Ah, eu não posso falar. Ah, falou pra você ligar o modo avião e depois ligar o Wi-Fi. Ping do mobile fica abaixo. Fazer agora. Fazer agora. Fazer o quê? Liga o modo avião. Ele deu um piquizinho bonito. E depois o Wi-Fi. Ele precisa te salvar. Tira aqui comigo, tira aqui, mandei capa nele. Hum, ele tá bosta. Mano, o que é pra puxar? Ah, o cara falou aqui, ô Dubial. Só desligar. Só desligar o rapino que fica normal. Olha aí, mano. Deu capa de novo no Mitsuko Dubial, véi. Mano, mano, como é esse cara, chat? Galera, merece, tropa. Merece, mano. Merece, mano. Merece, papo reto. Fala pro id, mano. Fala pro id, tropa. Fale que... Que, Dubial? A galera já tá falando. Merece, merece, cheat. Porra. Dubial? É, mano. Sério mesmo, id. Dubial. Meu pinguei tá parado aqui. Caralho, 4.500 de dano, mano, moleque, véi. Eu vou ser papais na semana, mãe. Ô, loco. É. Eu vou sair aqui em mim, tropa. Ai, eu arrumei o lag que tu me sustentou. Caralho! Não. Aí, caralho. Só ele me laçou na live, tropa, véi. Uou, eu acho que o level up merece, mano. Eu acho que esse level up aí merece, mano. Meu Deus, Max, ele é o pior. É, o Biosk no momento, mano. O chat é uma praga, mano. Ó, o do Biel, do Biel. Mas ele é meio bem inteiro, ele é meio bem inteiro. Ixi, é contra o Neal, é contra o Neal. Mata, mata, ele me salva. Boa. Isso! Matou vocês dois, tropa. Tava eu e o... Era três com nós, era três com nós, Cauê. Tava eu e o... Era três. Era três, era três. Esse moleque é forte. Ele é bom. Esse moleque é forte. O próprio Neal falou que ele é bom, o Neal falou que joga sempre com ele, contra. Você já perdeu pra ele, Neal? Rapaz. Acho que já. Mais de 100, 200. Aí, também já ganhei. Eu acho que é meio a meio, pô. Quem você acha um jogador melhor do que você? Fala aí. Os caras que tá mais foda no 4x4, hein? Desconhecido, desconhecido. Tem dois a esquerda. O Ed, o Ed tem a melhor 2x que eu já vi. Esse do Biel também é muito bom. O Revoado é meu amigo. Deixa eu ver. BZK também, se ele pega pra focar, é muito bom. E os caras da Rockstar, os caras são muito bons também. Ah, não. O level ativou. Caralho, é meu. Ativou o hack aí, Leandro. Vai finalizar. Vai finalizar. Caralho. Mano, ele é bom, mano. Ele é bom, mano. Ele é bom, ele é bom. Não perde ele não, não perde ele não, Papo Eto. Ele é bom, esse moleque é bom. Ele é bom. Deixa eu ver se o Dantes quer ir no 4x4. A base recuou lá, mano. E o Matou ele. Mas esse do Biel, ele tá jogando freio, eu acho que é porque é o time. Caralho, velho. Ele tem mira. Ele tem mira. Tem, tem mira, tem mira. O cara é bom, o cara é bom do Biel. Ele é bom, ele é bom. Eu acho que o Biel merece, hein, mano. Ele merece, ele merece, mano. Merece. O que é que tem futuro esse do Biel aí, mano? Vai fechate. Jogou contra uns caras super bons agora, mano. Ele merece, hein, rapaziada. Você não acha não, tropa? Não, mas eu acho que esse cara merece aí, mano. Esse cara merece do Biel, hein, mano. Deixa eu ver o do Biel zaga. Ele é o moleque da onda, mano. Sério mesmo, hein. Não, mas esse moleque é bom mesmo, hein. Ele quebrou. Mas, ó, nem tem tanta taxa, né, o moleque. Nem tem tanta taxa. Aí você vê, né, o cara, mano, jogou muito. Até o calizado afamou. É. É brabo, velho. Perguntar a ele se ele quer entrar. Caralho, o moleque é bom mesmo, gente. O moleque é bonzinho, mano. Eu queria marcar um 4x4. Abusadão. É, o Id, se alguém do chat for contra, mano. Contra o meu. Valeu, não. É, então. Ah, não vai. Vai, alguém troca. Ah, ele comprou a conta por isso, mano. Quero sim. Então, beleza. Deixa eu adicionar ele aqui. Vou jogar mais. Porra, do Biel, tô quebrando, irmão. É nóis, irmão. Valeu, irmão. Parabéns, irmão. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade aí, papo. Valeu, valeu. Agradece também o Castrão aí, também. É nóis, Castrão. Obrigadão. Castra que viu lá. Vai, eu, Castrão. É o Id, graças a Deus. É, não. Não, é o... É o Id, tá no seu grupo lá. É uma... É uma... É uma via de mão dupla, mano. Eu e o Castrão aqui. É nóis e a equipe aqui, mano. É, o Biel, caralho. Do Bival, caralho. Do Bival. Do Bival é de bota, mano. Do Bival. Do Bival é o urso. Convidei, convidei, convidei. Se várias não me satisfais No meu banco de trás Então vai ser quem? Sinto que eu tô mais sagaz De um tempos atrás Dei a fama, mas sempre vem Ela no banco da Rover 50k na minha shoulder Calma, respira Vem sentando Vem rebolando Me excita